No clima, vamos nessa galera dançando assim ó Velo da inveja, chuta, vamos lá com o sino Chega mais ela, vem com o sino clima Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vamos lá com o sino, no clima, vem dançar Vamos lá com o sino, no clima Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vamos lá com o sino, no clima, vem dançar Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vamos lá com o sino, no clima Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vem dançando assim a noite, sua gatinha Vem viajar Vem viajar Vem É, sucesso Vem Elogio e fecha Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vem viajar na pedra, Toti, elogio e fecha Vem dançando assim, ó Chegamos juntos assim, na sequência Lois e Vix, vem No comando do sol, filho, Dizem Vem E amanhã, domingo Tem Landmix em São Miguel Do Tocatins DJ Ondaí Fazendo acontecer a festa Daqui a pouco tem o premiado Edvaldo Cartoso Vamos lá Demais Essa é Landmix É assim que você faz Vila Embratel, uma perda, meu irmão Chega Um mito Machuca, machuca Segura Vila Embratel Vila Embratel O que? Vila Embratel Vila Embratel É Estite no eslighting Bonito Vila Embratel Vila Embratel Vila Embratel Chega Many years fighting Vila Embratel Vila Embratel Daqui a pouco o Edivaldo Cartoso no comando da máquina. Me diz assim, meu irmão. Vem aqui. Vamos nessa, rapaziada. Gravação do DVD, volume 1. Vitória, Vinópolis, Prato, no Brasil. Luz e Mix, Black and Sound. Uma pedra. Vem. Vila Embratel, Vila Embratel. Reggae é paz, reggae é união, reggae é cultura, reggae é maranhão. Vila Embratel. Uma pedra. Vila Embratel. Olha a melodia, swing Brasil, uma pedra, vamo nessa, vai curtindo o sequência, sentindo firmeza, mermão, pega junto, qualidade do ar, daqui a pouco tem o Edivaldo, por enquanto o sequência guidiana aí, ao vivo, so you can see what she can do, she's conscious and polite, and ambitious too, she's so distant, she's so quiet, she only wants a one to keep her warm, Alô Mãozinha! Alô Mãozinha! Alô Mãozinha da Black South, cadê você, mermão? Vamos lá, essa equipe, nós de mim. Quero mandar um alô especial para o Professor Emilio e o Jefferson, os ruptos soltos de Davido Apoles. Alô Jefferson, alô Professor Emilio! Vamo lá, esse é o DJ, Cinegrafista Carlos Augusto da TV Diário Canal 25, essa é a TV do Nordeste, alô você, dá com a mão aqui, TV Diário, focalizando os principais acontecimentos. Agradecer a presença do Edvaldo Cardoso, o premiado. Vamos lá! Juaz, a festa continua com o DJ oficial da Landmix. Ó, tá aí! É galera, dança bonito porque você tá sendo gravado aí na gravação do DVD do Oscar Reggae Vol. 1 De Itavinópolis pra todo o Brasil! Ei! Machuca, regueiro! Sequência ao vivo, DJ, olha aí! Vai! Vai! 𝙕𝙫𝙫𝙙 Uma pancada! Pra curtir! Lovas, nevoes, dançando! É pra dançar! E pra viajar na Pedra Regueiro! E assim, assim! Sequência dinamitadora com Edivaldo Cardoso! Black Sound! O furacão do som! But in the end, the whole shop has ruined my mind! I ask for a second star! I miss you! Oi, I miss you! Black Sound do Brasil! I don't need you! I don't need you! More, more, dance! I miss you! What the words can say! What more than words can never say! Fazendo a festa acontecer! Black Sound! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem você, vamos lá Chegando, vai Chegando, vai Oscar Reggae 2007, gravação do DVD, volume 1, pra todo o Brasil Vem você, vamos lá Oscar Reggae 2007, Lavinópolis, Ítalo Slume, vamos lá Opa, aqui, vem Opa, aqui, vem Vai, Dançarino Guleba Filho, DJ, do comando Daqui a pouquinho o DJ, olha aí Edvaldo Cardoso Opa, aqui, vem Vai, Dançarino Guleba Filho, DJ, do comando Daqui a pouquinho o DJ, olha aí Edvaldo Cardoso Esta é a Black Sound Landmeat, a mestre da região Vamos lá rapaziada, você tá começando assim ó Vem dançar, vem Vai agora a bordo então Babilônia, Lose Your Traum É, São Luiz, Telão E os melhores de fez, detonando Vem dançar, vem curtir Vem Vai aí na Babilônia Vai aí na Babilônia Chama é que dá pra dançar Vamos nessa, vamos nessa galera de TAP Nópolis Vai aí na Babilônia Vem com o seu sino clima Vem, vem, viajar Vai aí na Babilônia Vem, vem E Té Tote, Velo do Fogo Vamos nessa com o sino E Té Tote, Vem, 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 Vem Vem com o sino Seqüência, que não vou em si Vitavino Avanes Italo Sul Vem dançar Chama a gata pra 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 dançar Vem dançar Vem dançar Chama a gata pra dançar Chama a gata pra dançar Chama a gata pra dançar Oi rapaziada, confere aí no telão DVD da Ludmix, o Alume 2 E na sequência, na sequência, na sequência Chegando acima, muito mais Melody Background Do Fim If you're looking for some glue to buy At the big street É, pega bem bom, vamos lá com o zinho Do vibral Vem Escuta aqui a pedra Vem dançando galera de Itália Vem, vem There is a story where I like to go Where the price is a big bun show The grouse, the grouse, the grouse, the grouse, the grouse of where you buy the way you want Vem lá E Raciola Flex house Vem com o zinho 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 The grouse, the grouse, the grouse, the grouse, the grouse, surf The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds Surf The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds Surf Se ligar na pancada, o Neneca Jamaica Vamos lá, Jó Vem do céu O clima If you're looking for some glue to buy And the big streets we will find There is a story where I like to go Where the price is a big punch show But if you're looking for a beautiful show All by the red, red, black and blue There is a story where I like to go Where the price is a big punch show The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds Surf When you buy the way you want The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds Surf When you buy the way you want Vem Vem Siga o Resipal do Cardoso Vem Vem There is a story where I like to go There is a story where I like to go The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds, The Grounds De graus, de graus, de graus, de graus, de graus, de graus De graus, de graus, de graus, de graus Vamos lá! Vamos nessa rapaziada curtindo o Jimmy Cliff e o Melo do Vídeo Sucesso! Como é que é, como é que é, como é que é, senhor? Olha a fábrica Eita, senta-se no clima, vamo lá! Eu quero ver a galera de Daph novos dançando assim com a gente, vamo lá! Vamo lá, curtindo! Oi! Alô, Cadillac Woods! Alô, Edivaldo Cardoso! Na área Vem! Vem! Vem do céu Vem! Tô aí, marcando presença aqui do Ítalo Slume! Gilson Black! Vem, 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 vem dançar! Alô, bonequinha! Vem, 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 vem! SEQUÊNCIA DJ FILHO Tô aí na sequência, Rússia Radical Vem dançar Vem dançar Vamos nessa gostina assim, rapaziada Vamos lá, vamos lá, é o Oscar Legge de Tapinópolis É, vamos nessa, rapaziada Vem, 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 vem dançar Você liga, você liga, você liga na pancata, senhor Oi, oi, oi Você liga, você liga, você liga, você liga, você liga, você liga Vem dançar Com a gatinha do chute, o Maringão, o Landmix e o Black South, vamo lá, o furacão! Alô, dê aí, como vai? Vai que é tua! Iiii, boa noite, rapaziada! Vamo dançar! Sequência ao Fifu, você curtindo o Landmix, Black South! Sequência DJ Filho, dando a quantidade aqui! Já, já tem! Edvaldo Cardoso, vamo nessa! Landmix! Ei, segura aí! Um abraço pro nosso amigo pai Gregory, gente boa! Vai! Machuque! Escuta! DJ, DJ, DJ! Ao vivo! E diz assim... Vem! Reggae! O meu amor! Meu amor! Meu amor! Aana, Feldman! Olha, meu amor! O meu amor! É o mesmo amor! É o que você quer! Pega junto! Daqui a pouco eu tenho premiado no comando Tá lindo demais, da Vinópolis, arrebenta Olha o carqueado, todo mundo dançando, né, Carradinho Vamos lá sair pra toda a rapaziada, a Black Sound E aí a galera firme, tomando aquele chope Segura Vai Vamos dançar Vai Já já tem Edvaldo Cardoso no comando Vem que DJ Vem que DJ Eu faço o Manoel Today All this life Você está curtindo sequência, DJ? Olha aí Oscar, reggae, load mix, Black Sound Bonito Remake, remake, remake Rulá, rulá, rulá O quê? Vamos dançar Vamos dançar Vem Vai curtindo, meu irmão Chega, senhor É nesse clima que eu vou assim de reggae Ao vivo Ao vivo Como é que é, como é que é? Alô, Jani É pra todo o Brasil, DVD Reggae Reggae Oscar, reggae, o pões É da Vinópolis Aí tá certo Interlago, Coquetel Aí você vai encontrar de tudo, hein? Lado com meu amigo Pedro Peraí em frente Aí tá certo Já já tem Edivaldo Cardoso Vem Vambora, vambora, vambora Vem Tch, tch, tch Let's go Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys, boys What you want What you want What you gonna do When you shove your drum When you shove your drum Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Tell me What you gonna do What you gonna do Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you When you were eight And you had bad trades You're golden school And you're golden rule So why are you Acting like a blood That's why, that's why Bad boys, bad boys What you gonna do When they come for you Vambora, vambora Foi, ô Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora quando they come for you a vassa é da vila pequena, com o sino What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys, bad boys Reggae, vem com você Vamos lá What you gonna do When they come for you Bonito, bonita, assim, ó Reggae, vem com você What you gonna do When they come for you Nobody, not giving no bread Ei Police, not giving no bread Alô, tio tio meu irmão Vamos lá, com o sino Ei Ei, ei Ligue vem com zi Não foi bandoy, bandoy Ligue vem com xin Lindo Mr. o Las Begar O X YOUлегens da Binopoles Como é que é? Como é que é? Como é que é galera? Vamos lá com o Chino Vem, 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 vem Oi, nosso amigo Cazinho, que avisa que tem muita cerveja gelada pra galera Vamo lá, cursinho Vamo lá, galera, gente tá vindo, ó, vamos dizer assim, ó Vamo lá, Ciro Vamo lá, Ciro Vamo lá, cursinho Bad boy, bad boy Ítalo Chume, o país de Itapinópolis Vem, vem 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 Bad boy, bad boy Rug vêm cuchinho Vamo lá, Ciro Som Luiz, telão pra galera, hein? E aí, rapaziada, mais uma jogada, o nosso amigo Cadillac, Oscar Rega, kit da Vinópolis, é o Homem Festa! E aí, rapaziada, mais uma jogada, né? 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 Give me another night, show me don't say goodbye Give me another night, give me another night, show me don't say goodbye Leira Regueira É a gravação do DVD ao vivo, diretamente da Vinópolis pra todo o Brasil E aí, rapaziada, mais uma jogada, né? Vem com si e vem dançar Vem! E aí, rapaziada, mais uma jogada, né? 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 Mel Pega junto, irmão! Vamos nessa, Petuna! Pega junto, irmão! Ei, amor, volta para mim Sei que você ainda pensa em mim Sou mulher, quero um homem pra me amar Não me deixe aqui, volte logo pra mim Um grande amor, vem faça voar Até as novas ruas de prazer Um grande amor, sem falta a gente se descontrolar Um grande amor, vem faça voar Um grande amor, vem faça voar Pega junto, irmão! Chega junto, galera de Imperatriz, curtindo aí, legal! Vira, Fique! Um melô de Adriano, vamos nessa! Roda Vino Apolins Ainda lembro, amor, o dia que te vi Reggae! Os lábios doces me fizeram sem fim Gira tudo nos quatro cantos, viu, Alex? É nos quatro cantos! Se duvida de mim, você é meu tesão DJ Odai, o homem, show! Sou mulher, meu amor, me faça voar De prazer, podre de amor Sempre falta a gente se descontrolar Eu já esperei e fiquei triste Tive saindo e não percebeu Que o seu amor em mim Comanda os meus sentidos Será que vou te ver de novo? Se precisar, estou aqui Pra te amar, beijar, mergulhar No mais por amor Um melô de Adriano Se me chamou, me faça voar Até as nuvens vão chegar De prazer, podre de amor Sempre falta a gente se descontrolar Um passão, um passão, um passão Um passão, um passão, um passão Um passão, um passão, um passão De prazer, podre de amor Sempre falta a gente se descontrolar Oscar Reggae, Davi Mópolis Amanhã é na cidade de São Miguel Tocantins De prazer, podre de amor Sempre falta a gente se descontrolar Oh, Rui! Música Segura aí, viva Inglaterra Olha o som Viva Inglaterra Viva Inglaterra Viva Inglaterra This face Viva Inglaterra Viva Inglaterra Many years fighting Viva Inglaterra Segura a já pra você Viva Inglaterra The street now is lighting Viva Inglaterra Viva Inglaterra Onde aí Many years fighting Viva Inglaterra Viva Inglaterra The street now is lighting Vem dançar regueiro Oscar Wack da Pinópolis É show Ontem foi no Swing Amanhã Neste domingo Todo mundo vai curtir Em São Miguel Chegando Deixando Vila Embratel Vila Embratel Many years fighting Vila Embratel Vila Embratel Vila Embratel E reggae já, do Oscar Reggae, todo mundo tá dançando Alô meu patrão Como é que é assim? You'll be running up and down, all over town, when the right time comes You'll be running up and down, all over town, when the right time comes E é pancada! What you gonna do? O pancadão do maranhão Como é que é assim? What you gonna say, when the day is down You'll be running up and down, all over town, when the right time comes Oscar Reggae! You'll be running up and down, all over town, when the right time comes Hoje é São Miguel! Todo mundo volta lá Volta pra mexer I'll always lose this world, without troubles of strife Oi! And you'll be running up and down, all over town, when the right time comes Segura padrão! Yes, you'll be running up and down, all over town, when the right time comes When I was just a boy, 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 my mama used to say I said, you must understand, and try to obey Because you'll be running up and down, all over town, when the right time comes You'll be running up and down, all over town, when the right time comes Oscar Wegg, é aqui mesmo em Davinópolis I'll be running up and down, all over town, when the right time comes You'll be running up and down, all over town, when the right time comes You'll be running up and down, all over town, when the right time comes If corn is falling down, stay for your sister, if they're down on the ground Yes, you'll be running up and down, all over town, when the right time comes Yes, you'll be running up and down, all over town, when the right time comes Racking up love, is eternal life You can't go through this world, without troubles or strife Then you'll be running up and down, all over town, when the right time comes Yes, you'll be running up and down, all over town, when the right time comes When I was just a boy, mama used to say Son, you must understand I'll be running up and down, all over town, when the right time comes Ludmix Black South é o hino de São Miguel É o reggae apaixonado do meu amigo Picareta Segura! A festa começou, não tem hora pra acabar Gatinhos e gatinho, quero ver você dançar O pico reggae, eu quero ver você aí, ó O quê? Vamos no salão aí, vamos lá! Atenção cabeça O gente na mesa, atenção cabeça Murido, chega junto Atenção cabeça I ain't gonna look no further Redbaldo Cardoso quer Com o problema nesse som, gente I ain't gonna look no further Now that I've found you, baby I ain't gonna look no further It's so nice So nice I love you, I love you, I love you, I love you, I love you I've got you baby to make me feel alright I've got you baby to make me feel alright I've got you baby to make me feel alright I've got you baby to make me feel alright Sequência dinamitadora, cunho de pau do Cardoso É, daqui a pouco negão Flexão Cultura que lindo som É, pra curtir, com essa Please never leave me baby Never leave you E a gatinha Vem Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Olhai rapaziada chega julho É a gravação do Dvd do άrette século 2007, aqui em São Miguel para todo o Brasil. Todos estes anos, a fase área e a caravana de Augusto Isópolis. Vamos nessa, chega junto, qualidade no ar. You are everything I've got. Please, baby, please, baby. E a gatinha? Vamos, Messias. Segura. Rune. I've got you, baby, to make me feel alone. Eu quero ver todo mundo no salão arrepetando. Aí, pra gravação do DVD. Aí. I've got you, baby, to make me feel alone. Um bora, um bora, um bora, um bora, um bora, um bora, um bora. Eu quero ver a mãozinha, todo mundo com a mão pra cima aí, pra ficar bem bonito no DVD. Mãozinha pra cima. Cadê o grito da galera do reggae de São Miguel? Mãozinha pra cima. Vamos dançar. Tchá, 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 tchá. Aí, DJ, vamos nessa. Agita a iluminação, meu irmão. Vai. E aí E aí Tá lindo demais, ô Miguel. Arrebenta na tela. Pra todo o Brasil. Juliana. Sequência atualidade. Vamos lá. É com esse vídeo, olha aí ao vivo. Vamos dançar. Vai. Por quê? Arrebenta. Eu quero ver. Múnico. Gatinha. Você faz a festa. A Landmix nota. Ao vivo. Oscar Regue 2007, Landmix. Flex, saúde. Vem. Vem, Cuxi. Vem, Cuxi. Vem, Cuxi. Vem, Cuxi. Vem, Cuxi. Vem, Cuxi. Vem. And this noise, a musical experience Take us by upon the sea The time is found and we are free Vem cuxi dançar com o negrit já Eu quero ver você cuxi a sequência Vem cuxi dançar no negrit já Catinha linda aqui, eu quero ver você dançar Vem gostosa Take us by upon the sea A musical experience Vem cuxi dançar com o negrit já Have most of the time is found and we are free Come through the shade of sound as nice A musical experience Gravação do DVD ao vivo De São Miguel Tocantins Pra todo o Brasil Come through the shade of sound as nice A musical experience Take us by upon the sea The time is coming and we are free Come to the shades and this noise A musical experience DJ, olha aí, I'm vivo com você The time is coming and we are free Come to the shades and this noise A musical experience They cause fire on the sea The time is coming Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Alô, Alô, E aí 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 É do sucesso a recordação. You don't know what it's like, you don't know what it's like, to love somebody. É put that down. Black Sound, o curaquem do som. Peace and love, peace and love, peace and love, why you don't rain no more. Peace and love, peace and love, peace and love, why you don't rain no more. Peace and love, you don't teach me peace and love. Vai pro cabeça da Vila Lomão. Peace and love. Tá na área, busquendo. Mostra o que vai ver. Aqui, bello. No one just a ball in a China. Hey, no video. Nation, want to dominate nation. Who wants to control creation? Just to confuse the younger generation. But Jagu teach me peace and love, peace and love. Jagu show me peace and love, peace and love. Jagu teach me peace and love. E Hegel Segurei 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 Don't ask me why The time has passed us by Someone else moved in from far away Now we all talk And Christmas trees are small And you don't ask The time of day But you and I Our love will never die Now we all talk And Christmas trees are small And you don't ask The time of day And you and I Veneno Vamos lá, consiga-se And I'm calling you The party can say I am afraid I can't stand She's not you But the answer's on the intercom I wonder she will come I'll try tomorrow but I am alone She forgot my love My real feeling If they want to do What is the healing I'm gonna make a call Somebody answering The phone And now I can't I'm glad It's you My baby What is wrong You made the wrong to me Oh, my love Can't you see A bad situation That's in Mexico I'm gonna come back to me Oh, oh, oh Vamos lá, rapaziada Chega mais Inclusive, assim, ó Oscar Reggae De São Miguel Vamos lá They're calling you The party can say She's not you Vem com o sino Lunch mix And the answer's on The party can say I wonder she will come I'll try tomorrow but I am alone She forgot my love My real feeling They want to do What is the healing I'm gonna make a call Somebody answering The phone And now I can't I'm glad that to you My baby What is wrong You made the wrong to me Oh, my love Can't you see A bad situation I'm gonna come back to you Oh, oh Se liga na sequência Longewix e Black Sound Vamos lá Vem Hey, you can't let it be Cause I'm sure I'm lost To your heart I miss you I miss you We had a nice life Without too many reasons To repeat all the time To love you In my hands That I'm a girl But I miss you I miss you I miss you A CIDADE NO BRASIL Encerra-se uma parada Eita Ô, seu livre Esse planeta de glória Vai Esse planeta de reggae Vai, segura Vambora, vambora, vambora Vai Você não pode deixar de ser Porque eu tenho certeza Eu vou ver seu coração Você não tem nada Você não tem nada Sem nenhuma razão Chega, Xô Porque eu te amo Minhas mãos são meninas Mas se você não quiser Você é melhor Fiquei em minha mão E vem Vamos nessa É, segura aí Vai ser isso Fica aqui Uma vez Passa Vai conseguir Vai dançar comigo Vivo Vou pro outro lado lá É melhor Demais É, segura aí É, segura aí É, segura aí É, segura aí Vai por aqui Meu amigo DJ 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 Fica pro Shores Dia 20 Olha, dia 30 Tem lá no mix Negra maluca Aqui O foice da galera No one can deny The law Just to believe Just to believe In law Jump You fall You son Your tender Voice Give me hope to all our people E o a-a-a-toy Give me hope to all our people E o a-a-a-toy You call your soul, your tender voice Give me hope to all our people E o a-a-toy Give me hope to all our people E o a-a-toy Roseana 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 Strong woman, strong body Strong in hands and in With eyes so lovely, so sit your dreams Strong woman, strong body Strong in hands and in With eyes so lovely, so sit your dreams Roseana 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 Obrigado.